Lorival Santos, estamos na Vila Guadiana, na cidade de Mandaguaçu. A população está sofrendo, por quê? Uma falta d'água. Não dá pra tomar banho às vezes, não dá pra lavar uma louça, quem dirá lavar um carro? Vamos ouvir o que a população tem a dizer para o programa Fala Cidade? Rosalina, Vila Guadiana sem água, é isso mesmo? Isso, sempre teve esse problema. Por quê? O que a gente também gostaria de saber antes, porque diz que o poço não suportava. E hoje a gente tem a caixa d'água, a gente tem aqui também o reservatório, né? Só que ultimamente eles fecham num canto para ir no outro do mesmo jeito que era antes. É final de semana, todos final de semana, sábado e domingo não tem água, meio de semana também não tem água. Eles desligam lá embaixo e vem água aqui em cima, desligam aqui em cima e vem água lá embaixo. E até quando não vai ficar desse jeito? E chega final de mês a 60, 70, 80 reais o talão para pagar. Você paga uma coisa que não tem. Moisés, você abriu um comércio agora aqui. Como é que fica? Para lavar louça? Explica o dia a dia. Então, cara, o que acontece é o seguinte, né? Que fizeram todo esse investimento aí nessa caixa d'água aí, né? Que é um puta de um dinheirão que gastaram, que a gente sabe que não foi pouca coisa, porque só em, assim, vou contar o mais básico, né? Só em caminhão de concreto que eu vi chegando aí é um puta de um rio de dinheiro, né? Agora, para estar esse negócio aí de ser falta d'água aí, a gente abriu um comércio agora aqui, né? É todo dia ali labutando para poder fazer as coisas. Aí é um negócio que tem vazia, chuja, tem prato, tem um monte de coisa chuja ali. E a gente precisa lavar as coisas e nunca tem água. No caso, o problema antes era o ar. Vieram resolver o ar. Mas mesmo assim, agora não vem ar e não vem água. E eu que mais sofro, né? Sem água, porque eu não tenho caixa d'água, sou pobre. E a Senepar não atende a gente. A gente liga lá e quer saber do CPF do dono da casa, do talão de água e luz. Então não tem como você reclamar. Para você ligar na Senepar, gente, é um trabalho porque é o seguinte, eles pedem documento, quem é o que está no nome da conta, o titular da conta. Aí onde foi que a gente entrou com uma ação contra a Senepar, tá? A gente tem aqui casos que a gente, assim, teve no passado por falta d'água. A mãe da Zia mesmo é uma que hoje já é falecida, a mãe da Zilda. Gente, acamado, assim, tudo sujo, não tem de onde tirar água. É um dos motivos também que a gente tinha em trocação. Dois anos que ela faleceu. E para ela beber água, como é que fazia? Ah, eu ia buscar na casa do Zizinho, que tinha caixa, né? Eu também disse que ele era... Para dar banho com pano? Passava pano. Às vezes fazia cocô, fazia xixi, tinha que ir passar pano, não tinha água para tomar banho. Tiago, então você é o premiado aqui da Vila Guadiana. Mora em frente à caixa d'água, não tem problema aí, a água tem direto na sua casa. Rapaz, eu sou o primeiro a faltar água. Como assim? Sempre quando eu falo água aqui na cidade aqui, minha casa é bem de frente à caixa d'água, é o primeiro a faltar. E, ó, meu marido trabalha no depósito, chega em casa, surge cimento, não tem água. Tem que dormir sem tomar banho, porque nós não vamos ficar até meia-noite esperando a água chegar, porque o máximo é meia-noite. Aí às vezes chega meia-noite, às vezes chega no outro dia, você vai fazer café, não tem água, tem que pegar da geladeira. Não tem água para beber. Tem que pedir para os outros que tem caixa, e os outros não dá para a gente também. Aí você tem que comprar refrigerante, ficar no refrigerante. E se eu contar para você o que acontece comigo, você dá risada. Depois que eu entro no banheiro, que eu tiro a roupa, porque eu ligo que acaba... Então o senhor chega em casa, tirou a roupa, acaba água. Acaba água, não sei. Então a solução talvez seja ficar de roupa. Ficar de roupa, você está vendo aí? É, é assim mesmo, vai. Essa nepar está ajudando. E o prefeito aqui, pelo jeito, não está resolvendo nada. Porque aí o prefeito sabe da situação. E que ele está por dentro, que ele está no grupo também da Guardiana Sem Água. E nem aquilo não aparece. Eu já peguei ele um dia, quando eu ia tomar água azul, eu dei de cara com ele na rua. Falei para ele, falei, você sumiu, hein? Ele falou, não, não sumi não, estou por aqui. Eu falei, por aqui. Ele está passando uma luta lá, chamando o repórter, entrando com ação na televisão aí da água aqui. E você não socorre nós? Não, mas isso daí não é problema mesmo, isso aí é problema do Sanepar. Aí quem é do prefeito esse? Antigamente não era assim. Foi só um índio entrar que acabou com tudo. Eu falo mesmo. Para mim, esse índio não resolveu bosta nenhuma. Você vai na prefeitura atrás dele e se esconde. Porque eu até hoje não consegui falar com ele, não vai ver na prefeitura.